E o cruzamento entre as avenidas Amazonas e Contorno já está tendo mudanças a partir de hoje. Foram criados ali novos acessos para os veículos em ambas as vias. Assunto para a gente conversar agora com o repórter Paolo Xavier, que inclusive está ali nesse ponto exatamente, não é isso, Paolo? Boa tarde, a ideia da BH Trans é dar mais fluidez aí nesse ponto que tradicionalmente tem bastante congestionamento, a gente sempre está acompanhando o trânsito agarrado por ali, né? Boa tarde. Oi Lorena, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão conosco no JM1. É isso mesmo, eu estou no dos cruzamentos mais movimentados da nossa capital, Avenida Amazonas, com a Avenida do Contorno, região aqui do bairro Gutierrez. E a partir de hoje nós temos duas grandes intervenções aqui no trânsito, né? Para garantir maior fluidez que a gente tanto precisa nessa cidade, né Lorena? E também para garantir conforto e segurança para os pedestres. Então, olha só, as mudanças são relativamente simples. Quem está vindo na Avenida Amazonas, sentido centro, e quer virar à direita na Avenida do Contorno, sentido da Savasse, vai utilizar a nova alça que foi construída, é onde exatamente eu estou neste momento, a nova alça construída com um semáforo para garantir esse acesso à Avenida do Contorno. Agora, quem vem na Avenida Amazonas, na Avenida do Contorno, aliás, sentido Savasse, e quer virar à direita na Avenida Amazonas, no sentido contagem, não pode mais virar à direita diretamente no cruzamento, viu? Tem que virar uma rua antes, a rua Thompson Flores, para fazer essa conversão. Nós temos aqui, Lorena, inclusive, um agente da BH Trans, atrás de mim, orientando os motoristas, né? Porque é muito importante, nesse primeiro dia, né? Quem passa aqui todo dia, se depara com essa novidade, então é bom ficar atento à sinalização. Está tudo muito bem sinalizado, temos faixas de pano na esquina anterior para orientar os motoristas, tem as sinalizações de semáforo, e tem um agente da BH Trans aqui atrás de mim, que está fazendo toda a orientação, eu conversei com ele um pouquinho mais cedo, ele disse que ao longo do dia está tudo muito tranquilo, é uma novidade para os motoristas, mas, por enquanto, está todo mundo entendendo a dinâmica, né? Está todo mundo satisfeito até com essa modificação. Portanto, você que é motorista aqui em Belo Horizonte, fique atento nas mudanças de trânsito no cruzamento da Avenida do Contorno, com a Amazonas, aqui no bairro Gutierrez. Lorena. Obrigado.